A mesma é trajeira Isa, 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 Isa Nesse beat exagero Olha a confusão que gero Novo ano estou de volta Pra meter este rapper todo é de desespero Falsas niggas eu não quero Essas bigas eu soupero Tipo calça, moço anti-brow Eu só quero um monte de dinheiro O dedo do meio, peixe reira Jair e Silva, mó tropeira Tipo amor, desse ano eu vou levar Fresno, maia, exagera Niggas não esperam, repensos armados Levam a esteira Abre um like, mas ninguém sujeira O que eu faço no rap É coisa feia Zina, não maia Isa A mesma é trajeira A mesma é trajeira Exagera Nesse beat exagero Essas big é só supero Tipo calça, moço anti-brow Eu só quero um monte de dinheiro O dedo do meio, peixe-reira Choro e Silva, mo tropeira Tipo a moda, esse ano eu vou levar Fresno, maia, exagera Nigga, não espera Refeitos armados, levam a esteira Abinho um like, mas ninguém sujeira Só faço meu rap É coisa feia, cinema no maia Isagera Amém, ele não vai trazer Refeitos armados, levam a esteira Abinho Exagera 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 Nesse beat exagero, olha a confusão que gero Novo ano estou de volta, pra me ser x-rape é todo é de despero Falsas niggas eu não quero, essas bigas eu só opero Tipo calça, moço anti-brow, eu só quero o meu dinheiro O dedo do meio bexerreira, quero um silva, mô tropeira Tipo a mão desse ano eu vou levar, frez no maia exagera Niggas nos pera, repes armados, levam a esteira Rap não é que maniga é sujeira, o que eu faço no rap é coisa feia, zine não maia Exagero 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 Isa, Isa, exagera Isa, exagera Isa, Isa, exagera Nesse beat exagero Olha a confusão que gero Novo ano estou de volta Pra me ser x-rape é todo é de despero Falsas niggas eu não quero Essas bigas eu sou pero Tipo calça, não sou anti-brow Eu só quero o meu dinheiro O dedo do meio, feche-reira Gero e Silva, mó tropeira Tipo amor de santo eu vou levar Fresno, maia, exagera Nigga não espera, rapes armados Levam a esteira, ab não é que Maniga é sujeira, que eu faço no rap É coisa feia, zina não maia Isa, exagera Isa, 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 Isa, exagera